Meio de 15, seja muito bem-vindo ao SVT e você! Continuamos ao vivasso a programação do SVT Interior. Hoje, 21 de setembro, me diz uma coisa, qual é a fruta que é a cara do Brasil? Olha ela lá, Carmen Miranda, dando a diquinha pra gente. Você pensa na frutinha que é a cara do Brasil, qual é a fruta que os bebezinhos adoram? É, aquela frutinha que é uma das primeiras que os bebês consomem, que os macaquinhos adoram também. Que ela é boa pra colocar no pratão de arroz e feijão, mas também vai muito bem no sorvete. É, eu tô falando da banana, gente. Hoje é o dia da banana, a banana que tanto no português quanto no inglês se escreve da mesma forma, porque ela é nossa. E aqui no Brasil a gente tem em abundância, né, pra dar e pra vender. Olha que dia legal, hoje é o dia da banana e a gente tem que valorizar, né? Oh, fruta gostosa! E olha que máximo, algumas curiosidades pra você. Você sabia que lá no Oriente ela é símbolo de status, gente? Olha só isso daqui, é a banana no Japão, gente. O alto preço desses produtos se baseia na sua perfeita aparência e qualidade inigualável. Lá fora, no Japão, por exemplo, esses frutos, eles são cultivados por produtores perfeccionistas, uma a uma. Existe muito esforço, viu, pra cultivar, pra colher, pra controlar essa fruta individualmente, manualmente, pra chegar nas lojas assim, do jeito que você tá vendo. É realmente um produto de luxo lá fora. Eles têm que ser vendidos 100% perfeitinhos. Olha só, gente, cada banana é incrível. Parece realmente produto de luxo, né? A cor, a forma, o sabor, a casquinha e até o perfume. Agora tem um outro tipo de banana, né? Vou fazer agora uma banana, um gesto feio pra você, ó. Uma banana pra você aí, ó. Uma banana bem feia pra você. Quem é que nunca deu esse gesto, né? Talvez as crianças e os adolescentes nem conheçam mais, né? Mas essa banana aqui, ó, é um gesto famoso, não só no Brasil, viu, mas em todas as partes do mundo. Hoje em dia ele foi substituído, né? Por alguns dedinhos mais feios aí. Mas antigamente ele era um gesto muito agressivo. E olha, não podia ser feito assim, como eu tô fazendo na televisão não, viu? Eu poderia ser presa. Considerado uma grande ofensa. É, da banana aí, ó. Não é pra qualquer um não. Agora você imagina nos dias de hoje, né? Alguém te fecha no trânsito aí. Aí você abre a janela e fala, seu bobo, ó, uma banana pra você. Não vai rolar mais, né? Hoje em dia, essa banana aí não rola mais nem muito mais esse tipo de xingamento, né? As coisas pioraram bastante. Mas antigamente essa banana era muito feia. Mas vamos falar da banana amarelinha gostosa de comer, né? E hoje você vai aprender com a gente receitinhas deliciosas. Patê de banana, sorvete de banana e coisinhas boas pra gente fazer com banana. Agora, se você também é apaixonado por essa fruta, a gente vai saber quais são as diferenças, né? Porque tem tanta banana no mercado, né? Variedades de banana. Qual é a melhor pra gente consumir? Qual é a boa pra saúde? E tem banana aqui no estúdio. Vamos conversar com a minha convidada de hoje, a doutora Ana Valéria Ramírez. Ela é nutróloga e tá cheia de bananinha aqui esperando por mim. Tudo bom, querida? Tudo bem? Bem-vinda. Uma ótima tarde pra você. Obrigada. Obrigada pelo convite. Você gosta de banana? Adoro banana. É bom, né? É muito bom. Ai, como é gostoso. Eu, às vezes, não como muita banana. Sabe por quê? Eu não gosto da banana muito madura. Banana, às vezes, estraga fácil, né? Se a gente não comer logo, né? Sim. E aí, ela já fica madurinha, começa aqueles pretinhos, não sei o que e tal. Aí, eu já falo, ai, não vai mais. Eu gosto da prata. Gosto da prata. Lá em casa, a gente come mais a prata, essa daqui. E aqui, a gente trouxe essas cinco variedades aqui. Uma, duas, três, quatro variedades pra gente mostrar pra você certinho. São essas que existem, que a gente encontra mais no mercado. E qual que a gente leva pra casa? Qual que é a melhor? Quais são as diferenças, Ana? Aqui, nós temos quatro variedades de banana, que cada uma tem a sua caloria e cada uma a sua propriedade para ser melhor usada. Por exemplo, a banana que nós falamos a mais doce é a banana ouro. A banana nanica, ela é muito usada para fazer bolos. A banana prata, pra assar, pra fritura. A banana terra também. Essa aqui, essa é a terra. Isso, a terra pra fritura. Essa é a grandona, né? Essa é a grande, exatamente. Pra usar pra fritura, pra assar. Ela é mais dura, né? Ela é mais dura, isso, isso. Ela é mais dura. Então, a banana nanica, usada pra bolo. A banana prata, pra vitaminas. E temos a banana maçã também, que aqui não está. Que ela é muito usada até mesmo para as crianças. Por quê? Ela é docinha e ela é fácil de fazer purê. Pra amassar. Pra amassar, pros bebezinhos. Pros bebezinhos. Isso que eu ia te perguntar. Então, ela também é bem usada. A banana maçã, então, que é a mais indicada. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Pra mamãe que está em casa, que tem um bebezinho. Aí, já o pediatra já fala. Pode iniciar a frutinha, né? Que é uma fase tão gostosa, né? É, é sim. Quando começa a bananinha amassada. Porque a bananinha é doce, como você falou. É doce. Não precisa pôr nem o mel, né? Que geralmente as mamães colocam aí na banana. Não precisa, porque ela já é doce naturalmente. Então, é a maçã que é a mais indicada. É, a maçã e a ouro. Porque a ouro, ela é mais doce ainda do que a maçã. Mas, às vezes, pela dificuldade de achar. O pediatra já dá essas duas opções e o nutrólogo também. Quem está fazendo exercício físico e coloca a banana, né? A nutricionista sempre indica. Eu vejo aí, né? O pessoal que faz as dietas, né? Já indicadas para exercício físico. Postam os pratinhos lá. A banana com aveia. A banana com oi proteína. E aí, eu fico pensando. Tem que comer antes, tem que comer depois. Qual que é o tipo de banana mais indicado para quem faz o exercício, né? O mais indicado, ele até acaba sendo a banana nanica. Porque ela é fácil de ser encontrada, mas ela também pode ser usada a banana prata, ou a banana maçã, a banana ouro. Sem grandes problemas. É que ela é mais fácil de ser encontrada. Então, acaba usando mais a banana nanica. A banana é um carboidrato. Certo. E ela tem uma grande quantidade de açúcar, de glicose, frutose e sacarose. Por isso, ela é bem usada para atividade física. Ela... para várias coisas. Porém, as pessoas que são acostumadas à atividade física, elas têm a necessidade de um maior gasto de energia, ganho de energia. E esse carboidrato vem bem da banana, como alimento. E por isso é usado. Agora, antes ou após o exercício que você estava falando. Geralmente, após. Porém, se a pessoa consegue comer uma banana antes, porque às vezes você até vai conversar com os esportistas, ou que fazem academia, e eles falam, ah, antes da corrida, antes do treino eu não consigo comer. Tá bom, vamos respeitar. Porque ela é pesadinha, né? Ela é pesada. Ela é pesada, porque ela tem amido. Tá voltando, às vezes, um pouquinho, né? Então, a pessoa faz a opção para comer depois. Perfeito. Tá ótimo. Faz a recuperação dessa energia, como carboidrato. E quem gosta de banana, mas está fazendo uma dietinha para emagrecer, doutora? E aí, a banana, ela tem essas calorias? Qual dessas daqui é mais indicado para quem não quer ganhar peso, mas é apaixonado por banana? Pode comer a banana todo dia? Também tem essa, né? Ela pode comer todos os dias, com uma exceção se a paciente está fazendo uma dieta low carb. Na dieta low carb não entra a banana, porque ela é carboidrato, e aí tem a caloria que extrapola um pouquinho da conta da dieta, então ela não é indicada nessa dieta, mas do restante ela pode ser usada. E faz alguma diferença, eu comi a banana na hora do café da manhã, à noite, depois do almoço? Tem gente que põe a banana no arroz e feijão, né? Ai, gente, desculpa quem gosta, viu? Mas eu não gosto de misturar coisa doce com coisa salgada, não tem jeito. A hora que eu vejo aquela banana, meu marido faz isso. Meu marido fez essa semana, ele misturou a banana, o que a gente falou? Estrogonofe, doutora. Prato de estrogonofe, ele pôs a banana no meio. E ó, aí eu olhei e falei, não, não é possível. E tem muita gente que faz arroz, feijão e banana, arroz e a banana, ovo frito com banana. Olha lá, o Renato, cinegrafista, levantou a mãozinha assim e falou o que ele faz. Gosta, Renato? Gosta, ele gosta. Muita gente gosta. Você gosta, doutora? Gosta de misturar? Não, de misturar não. Não, também não. De misturar não. Ufa, bom, uma mais no meu time. Não, de misturar não. E aí, faz diferença eu picar essa banana de manhãzinha, jogar uma veinha, um iogurte, uma coisinha mais light ou pôr a banana na janta lá? Arroz, feijão e banana. O horário influencia a absorção dessa banana? Influencia em termos de caloria calculada para aquele horário da refeição. Então, por exemplo, a banana, ela é indicada no café da manhã ou nos intervalos dos lanches. No intervalo da manhã, no intervalo da tarde. Porque se você colocar a banana no seu jantar ou após as seis, vai aumentar a caloria. E entra como carboidrato e pode prejudicar se você estiver fazendo uma dieta para emagrecimento. Tá. E tem uma, alguma dessas daqui que você pode falar assim, Mirá, você tá gordinha, você quer comer a banana, come. Mas então come a prata. Porque ela tem menos caloria, ela vai te ajudar nisso. Existe ou não? Ou qualquer uma delas, eu vou engordar do mesmo jeito. Não vai ter estapatória. Não vai, porque a diferença de caloria é muito pequena. Uma tem 90 calorias, a outra 92 calorias e a no máximo 98 calorias. Então, em termos de caloria ou tipo da banana, não. Talvez só o tamanho, né? Só, é. Porque dá uma olhada nessa aqui, ó. Vamos lá, vamos tirar uma daqui. Vamos tirar uma daqui e vamos tirar uma dessa. Aqui, galera. Ó o tamanho da banana. Nossa, não consigo nem tirar aqui porque essa aqui tá verde. Ó, né, né, vamos combinar, né, que a diferença de caloria pode ser mais, mas a diferença de tamanho, né, gente, é muito grande. Faz diferença isso também, doutora. Faz diferença, com certeza. E o negócio da câimbra, hein? Tem muita gente que fala, ai, tá com câimbra, tá faltando banana na sua alimentação. Isso é mito, é verdade. É verdade. É verdade porque a banana, ela tem vários componentes, sendo que um deles é o potássio, que ajuda muito para melhorar a câimbra. Ela tem também magnésio e o manganês, que ajudam a melhorar essa câimbra. Isso é uma verdade, sim. Muito bom. E quanto à digestão, quanto a pessoas que têm problema de intestino, a banana, ela ajuda ou ela prejudica? Ela ajuda. Ela ajuda porque ela é um alimento de fácil absorção e agora só tem o detalhe da banana madura, ela melhorar o intestino, o funcionamento do intestino. E a banana verde, ela é usada mais quando a pessoa tem, está com diarreia ou o intestino está um pouco solto, porque ela tem um amido resistente que ela prende, ajuda a prender um pouco o intestino. Então, essas duas variações nesse alimento. Muito bem. Então, tá bom. No próximo bloco, a gente vai ver direitinho, tá? Mais propriedades das bananas e eu já vou te passar a receita. Então, papel e caneta na mão aí, vamos aprender a fazer um sorvete de banana, biomassa da banana. A gente vai falar da biomassa também, que você vai aprender, que é bem legal você ter em casa, né, doutora? É bem bacana, é fácil de fazer e, ó, com certeza você vai gostar muito. E também um patê de banana, gente, que eu vou experimentar aqui no estúdio junto com você, uma delicinha. Já tô com água na boca pra saber como é que é esse patê de banana. E, ó, para de desculpa, viu, que eu sei que você tá levando a marmita pro trabalho, aí a pessoa fala assim, ó, Ah, não, mas a minha sobremesa é só uma bananinha, né? Uma bananinha, humilde. Ó a bananinha. Ó o tamanho da bananinha aqui, ó. Tô de olho em você, viu? Quem come uma bananinha dessa aqui de sobremesa... Exato, né, doutora? Não dá não. A gente já volta, tá bom? Não sai daí não. Oba, já voltei, meio-dia e trinta e um. Ficou com saudade? Tenho certeza que você ficou, ó. Quero falar com você, que mora em Araçatuba, presidente prudente de toda a região. No primeiro prêmio do SP Cup dessa semana tem o Onix Hat Joy pra você. No segundo prêmio, mais um. E no terceiro, mais um. No quarto prêmio, 5 HB20 de uma só vez pra você colocar na garagem. Vai ter que reformar a casa pra caber 5 carros de uma só vez. Tem os giros da sorte que aumentaram essa semana com 10 chances pra você ganhar 2 mil reais. E o certificado de contribuição é esse daqui que tá comigo. Ele custa só 15 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 24, domingão. E você já sabe, né? SP Cup é sucesso em toda a região. E falando em sucesso, olha quem chegou aqui. A revista Chique, gente. Ó, está há mais de 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Ela tem circulação semanal e é 100% entretenimento. E eu adoro mostrar pra você todos os destaques da semana. Quando chega eu já fico de olho. Essa semana, olha só, gente. Ela é muito bem recheada e você fica por dentro de tudo. Vamos ver a capa? Na capa dessa semana está Alberico Pasqualini. Ele é provedor da Santa Casa de Presidente Prudente. Ele está comemorando na matéria os 88 anos de atividades do hospital, né? Que é, com certeza, uma referência. Dá só uma olhada. Uma referência regional com mais de 30 mil atendimentos no mês. Então ele está comemorando aqui, olha, na primeira matéria da revista. Gostou? Então vale a pena você ficar sabendo um pouquinho mais disso. Tem mais uma coisa aqui que eu quero te mostrar, que eu adoro. Onde está você, Flávia Vargas Giurge? Falando sobre sua carreira e também sobre a sua família. Mostrando fotinhos e tudo mais na coluna Onde Está Você? E claro que tem também a coluna da nossa querida Jussara Bressanin, que está aqui. É a coluna Business, onde você fica por dentro de tudo e de todos que são sucesso em toda a região. A gente vai conferir também mais sucesso, quem fez, quem apareceu nessa semana e na semana que passou também. Olha só, não só na região, mas em todos os lugares. Olha só, muita gente legal, tem moda, tem tudo aqui. Eles foram notícia na semana que passou. E é claro que tem também dica de viagem. E a gente vai com Cláudia Ferro passear pela França, pela Itália e pela Suíça. Ela foi comemorar o aniversário. Olha que bacana, hein? E a gente foi junto, né? Olha que máximo, várias fotos muito legais para a gente saber por onde ela passou. E também saber as dicas da Revista Chique de onde tomar um belo cafezinho. Você que gosta como eu, olha aqui, vários lugares bacanas em Presidente Prudente para tomar um belo cafezinho. E a Revista Chique aprecia junto com a gente, né? Então você já sabe, tem tudo isso e tem muito mais. Tem os aniversariantes, tem dicas para você. Então, nos melhores lugares, Revista Chique já chegou essa semana. É só você procurar a sua, combinado? Tá aqui, essa daqui é minha. Fica aqui. Bom, vamos continuar falando da banana? Você já ouviu falar em biomassa? A gente vai te mostrar daqui a pouquinho como é que você faz a biomassa, tá? A gente vai te explicar aqui no estúdio direitinho. Mas agora você vai acompanhar com a gente a chefe Daniela Carrazoni. Ela vai explicar como é feito um sorvete com a biomassa. Gente do céu, que delícia. Papel e caneta na mão, anota tudo direitinho aí que você vai fazer no final de semana e vai arrebentar. Veja. Oi, Mira. Eu sou a Dani, do Dani Gourmet. E como o assunto hoje é banana, a gente está aqui para fazer duas receitas bem fáceis de com a biomassa de banana verde. Vamos lá? A primeira delas é sorvete de chocolate. Para o sorvete de chocolate, você vai precisar de meia xícara de leite de amêndoas ou pode ser leite integral. Meia xícara de biomassa de banana verde. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de cacau em pó. Meia colher de chá de extrato de baunilha. 50 gramas de chocolate amargo. Meia xícara de castanha de caju crua. Então vamos ao preparo. Vamos colocar a meia xícara de biomassa de banana verde no liquidificador. O leite. O açúcar. A baunilha. A castanha de caju. O cacau. E o chocolate já derretido em banho-maria. O a fome. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Mira, o que a gente decidiu fazer aqui no momento? Separar em vários potinhos para você comer individualmente. Lembrando que a biomassa que foi na receita, você encontra em lojas de produtos naturais ou até mesmo fazer em casa, que é bem simples. E agora a gente vai levar todos os potinhos para o congelador por duas horas. É isso, Mira. Essa foi a receita do sorvete. A gente volta já já com a receita do patê. Olha, Mira, esse é o nosso sorvete depois de duas horas no congelador. A consistência fica como um sorvete mesmo. Agora é só a gente aproveitar. Ih, que delícia, hein, Dani? Adorei. Daqui a pouquinho eu vou conhecer o seu patê. Obrigada, viu? Ficou uma graça. Você arrasa como sempre. E doutora, é fácil fazer essa biomassa aí que a Dani falou? Sim, é bem fácil. Como que a gente faz? Precisa pegar pelo menos uma meia dúzia de banana, bem verde, com a casca verde, bem verde. Qualquer banana? Qualquer banana. De preferência, utilizamos a nanica. Tá. Coloca em uma panela de pressão e cobre todas essas bananas com água. Com casca e tudo? Com casca e tudo. E deixa ferver. Porque vai, a banana, ela vai amolecer, ela vai ficar cozida. Então, a hora que você perceber que levantou a fervura, você desliga e deixa, dá uma esfriada. Depois você descasca essas bananas, coloca em um liquidificador e bate e vira essa massa. Que é a biomassa de banana verde. Exatamente. E eu posso congelar? Sim, pode congelar. Pode congelar. Facinho? É bem fácil. Olha aí, que maravilha. Depois você pode fazer um sorvetinho assim. Já pensou? Você servir pra quem for na sua casa, assim, você põe lá. Ah, é de biomassa. Ah, é isso? Faz biomassa fácil. Olha, que chique. Legal, né? Muito bem. Ó, estão perguntando aqui, ó. WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp pra gente. Anota aí o nosso número. Pode conversar aqui com a gente. Você gosta? Você é bananeiro como nós. Mira, eu amo banana. E como com tudo. Arroz, aveia. É a Sueli de Rio Preto. É isso aí. Uma aveia gostosinha mesmo, né? Com melzinho. Oi, Mira, tudo bem? Sou a Rosana de Aracatuba. Assista o seu programa todos os dias e adoro. Um beijo pra você, Rosana Bananeira. Oi, Mira, sou a Edna de Bento de Abreu. Mande um beijo para o meu neto Otávio. Edna, um beijo. Um beijo pro seu netinho Otávio também. Dá uma bananinha pro Otávio. Aproveita. Mira, quando a gente frita a banana, fica mais calórica? É a Roseli de Aracatuba. E aí, fica? Fica. Fica porque entra a fritura, entra o óleo e aumenta a caloria. Aumenta, né? Ah, e tudo que é bom, tem jeito, né gente? É bom? Pode ter certeza que vai ter alguma coisa. Mira, boa tarde. Sou Angélica de Bento de Abreu. É verdade que a banana é bom pra câimbra? Mito ou verdade? A gente já falou ali na bancada, mas a gente repete. É bom? É bom, é bom porque ela tem uma quantidade muito boa de potássio e magnésio e que melhora a câimbra. Então, é muito bom mesmo para a câimbra. Tá, e não é pra você esfregar a banana na perna, viu? Na hora da câimbra, não, tá? Tô com câimbra, pega a banana e esfrega lá. Não é isso, não. E nem é pra comer na hora que tá com a câimbra, né? Não. É pra comer todos os dias. É pra comer todos os dias, pra ela funcionar. Muito bem. Vamos ver pra que mais a banana é boa, gente? Regular o intestino. Pra quem tá com o intestino preso ou pra quem tá com o intestino solto, doutora? As duas formas. Porque a banana, ela tem uma grande quantidade de fibras. E se ela vai ficando madura, ela melhora esse funcionamento do intestino. Certo. E se a pessoa está com diarreia ou intestino solto, ela mais verde, ela também tem um amido resistente que ela vai levar até uma... melhorar a diarreia ou até pode levar a uma constipação. Então, melhora, sim, e regula o intestino. Muito bem. O que mais? Diminui o apetite. Opa! Agora eu gostei. Diminui o apetite porque a banana, ela é um carboidrato e é os componentes que ela tem e, novamente, eu falo. As fibras que ela tem, que são solúveis, ela ajuda a diminuir o apetite porque ela incha, estufa, provoca saciedade. Além do que, a banana tem um componente que é o triptofano, que é um aminoácido e que leva, melhora a formação da serotonina. E também gera uma diminuição do apetite. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos comer mais bananinhas, gente. Melhora o humor e ajuda a combater a depressão. Ah, não! É mesmo, doutora? Sim, é verdade. Eu comecei a falar ali atrás, quando eu falei do apetite e segurei. Agora pode falar. Agora eu posso falar. A banana, ela tem o componente, que é o aminoácido triptofano, que ele é usado para produzir o neurotransmissor serotonina. Que ele leva a uma estabilidade de humor, melhora o humor, melhora a depressão. Então, é um grande alimento. Então, eu vou começar a andar com um cacho de banana na bolsa. E vou começar a distribuir banana para todos que tem cara feia para mim. O que você acha, doutora? Uma boa? Uma boa opção. E é um alimento. É um alimento. Alimento, em vez de distribuir remédio. Exatamente. Em vez de distribuir. Tem muita gente ficando indireta no Facebook, né, doutora? É. Em vez de distribuir indireta no Facebook, a gente dá banana, gente. Para as pessoas começarem a sorrir mais, né? Gostei dessa ideia. E sair da depressão. Vamos lá. Hashtag vamos doar bananas. Fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças. Uau! Até isso ela faz. Que beleza. Porque a banana, ela tem um componente que ela é um pré-biótico. E nesse componente chama FOS. Fruto óleo saccharídeo que melhora a flora intestinal, microbiota. E melhora as bactérias do intestino. E com isso melhora a imunidade. Além do que, a banana também tem vitamina C. Então, ela tem dois componentes que melhoram a imunidade. Olha aí. Que beleza. Muito bem. Então, dá-lhe banana, né, gente? Vamos comer mais bananinhas. E melhora o metabolismo do colesterol e dos carboidratos. Puxa vida. Melhora. Porque a banana, como eu disse, ela é muito rica em fibras. E a hora que ela passa para o intestino pela digestão, ela puxa, ela consegue puxar através das fibras, esse colesterol e essa gordura. Melhora o transo intestinal e aí consegue melhorar um pouco o colesterol e triglicérides. Então, é um alimento que ajuda também no metabolismo e em metabolismo de colesterol. É um grande alimento. Muito bem. Existe alguém, doutora, que é melhor indicado não comer a banana? Ou não? Não. Não. Diabetes, alguma coisa? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz. O diabético pode? Pode. Desde que é bem acompanhado. Desde que essa glicemia esteja bem controlada. Porque a banana, ela, como eu disse, ela tem um alto índice de glicose. Mas ela tem um baixo grau índice glicêmico. Certo. Então, ela ajuda, porém, tem que ver se esse paciente está bem controlado, a quantidade que está comendo. Porque, assim, pode comer banana uma, mas vai lá e come seis, aí não pode. Então, tudo isso tem que ser muito bem orientado. Tudo que é exagerado faz mal, né, doutora? Exatamente. É a dose do remédio do veneno. Aquilo que faz bem ou mal. Mas não tem uma contraindicação, a não ser que a pessoa não goste. Mas aí é a opção da pessoa, não que tenha uma contraindicação. Muito bem. E o último benefício, ajuda a controlar o colesterol e prevenir câncer intestinal. Sim, do colesterol, eu falei no post anterior. E aqui, a prevenir o câncer intestinal, quando eu falei também, que é um alimento que é pré-biótico. Pré-biótico ajuda a flora bacteriana, que é a microbiota. E ajuda na imunidade. Então, tem essa relação com o câncer intestinal, principalmente o câncer de colo. E é um grande alimento. Muito bem. E no próximo bloco, a gente vai aprender a fazer patezinho de banana. É salgado, viu, gente? É salgado. E também, a gente vai saber como guardar a banana para ela durar mais. Tem que pôr na geladeira, não tem? No próximo bloco. Então, não sai daí. E hoje é o dia da banana. É sobre ela que a gente está falando aqui no SBT e Você. Se você ligou a TV agora, é só você correr depois lá no Facebook, que o programa fica lá na nossa página do SBT e Você. E você pode rever todo o programa. Não só esse daqui, como qualquer outro, viu, gente? Lá na nossa página, você pode rever todos os programas desde o primeiro, há quase dois anos, tá bom? E também ver as fotos dos bastidores. Pode também ir lá no meu Insta, arroba Mirafelizola, que tem tudo lá para você acompanhar, tá? E eu quero aproveitar e agradecer o carinho de todo mundo, as mensagens de todo dia, ó. Um beijo para vocês. Vamos falar de saúde, CAF? Gente, vai lá e corre, porque você tem que concorrer a tudo isso que eu estou te falando todos os dias. Muita gente ganha e você pode ser o próximo. Olha só. Primeiro prêmio, segundo prêmio e terceiro prêmio, um Onix Hat Joy em cada um. No quarto prêmio, 5 HB20 de uma só vez. Os giros da sorte também estão aqui e aumentaram, viu? São 10 chances de ganhar 2 mil reais. O certificado de contribuição para você concorrer a tudo isso custa apenas 15 reais. É esse daqui que está na minha mão. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivo no SBT Interior, dia 24, domingo agora. E o Saúde CAP já é sucesso em toda a nossa região, São José do Rio Preto e todas as cidades aqui pertinho. Então, aproveite, tá bom? Agora eu quero te mostrar a minha chemise. Você gostou? Eu amei. É da Karina Amor, o Outlet. Você já foi lá na loja? Se você não foi, está perdendo tempo. Gente, dá uma passada lá. Você fica super à vontade para escolher o seu look. São marcas legítimas de shopping. Bobola, Lisblanc, Rosa Chá, John John, muitas outras, com descontaço de até 85%. Ou seja, você vai comprar a marca que você gosta com super desconto. E são legítimas, viu? Não é promoção, é Outlet. Fica na Independência, 3510, pertinho da Andaló. Você cruzou Andaló, a loja já fica na direita. Depois você vai lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, que eu estou te mostrando todos os looks que eu estou usando essa semana, com o preço. Aí você vai entender o que eu estou te falando, tá bom? Meio dia e 52, estamos ao vivasso. E a gente já te falou de como é que você faz a biomassa. Se você perdeu, corre lá no Face, depois que você rever, tá? Agora, a gente já fez aí junto com a Dani, o sorvete de biomassa para você arrasar nesse fim de semana. Prato doce, né? Agora, já pensou em fazer um prato salgado com banana? A gente já mostrou aí como é que a gente faz prato salgado, né? Com o abacate, por exemplo. Agora, com a banana, nunca tinha experimentado. A gente vai experimentar hoje um patê, gente. Patê da biomassa de banana. É com você, Dani. Mira, vamos então para a receita do patê. Para fazer o patê, você vai precisar de... Uma xícara de biomassa de banana verde. Três colheres de sopa de azeite de oliva. Meio limão espremido. Sal, pimenta do reino e orégano a gosto. O preparo é bem simples. A gente vai usar, primeiramente, no liquidificador, todos os ingredientes. Colocar a biomassa, o azeite, o limão espremido e o tempero a gosto. E aí E aí E aí E aí Todos os temperos que você decidir colocar, conforme o gosto, manjericão, orégano, sal, tem que ser ajustado depois de batido. Aí você pode acrescentar mais sal, pode acrescentar algum tempero que você goste. Ó, Mira, essa é a consistência que o patê fica depois de bater no liquidificador. Aí a gente vai agora colocar na geladeira por mais ou menos uma hora, pra ele atingir a consistência um pouquinho mais endurecida por conta da biomassa de banana verde. Lembrando que pra ficar na geladeira, com a biomassa é somente cinco dias. Mira, agora é com você aí no estúdio. Tá gostoso esse patê? É, agora é comigo mesmo, ó, porque o patêzinho tá aqui, Dani, e eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu adoro patê, adoro, 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 adoro. Agora, de banana eu nunca comi, de biomassa muito menos. Eu já te falei, né, Dani, que eu não gosto de misturar salgado com doce. Esses dias eu comi aqui um, como é que era, um negocinho de coco, chips de coco. Gente, peguei chips de coco achando que eu ia sentir gosto de coco. O chips de coco era de queijo. Aí eu botei o coco na boca e senti gosto de queijo, ao vivo. Não rolou, não rolou. Mas tudo bem. Agora eu espero, só que agora eu já tô preparada, que eu sei que eu não vou sentir gosto de banana no patê de banana, né, que já me avisaram. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Bom, bonitinho ficou, ó. Deixa eu ver se tem cheiro de banana. Vamos ver. Música de suspense no ar. Que nem cachorro, né, gente? O cachorro que faz isso, não cheirar, tipo, é feio fazer isso, meu gente. Não tem cheiro de banana. É bom demais. Doutora, depois do programa, você vai experimentar também. Gente, Dani, arrasou. Tem gostinho de azeite, de... Nossa, adorei. Gente, é bom demais o negócio. Vou ter que fazer em casa. Agora vamos ver se... Eu não vou ficar sozinha nessa, não. Tem tempo aí? Deixa eu ver. Tem tempo. Então vamos ver. Quem gosta aí? O David é bananeiro. David, nosso cinegrafista aqui. Vamos ver se ele vai curtir o patê de banana. Ele que foi lá gravar, mas ele gravou e não comeu. Vamos lá. Vem aqui comigo, gente. Os cinegrafistas detestam quando eu faço isso. E aí, David? Abre a boquinha. Abre a boquinha do nenê. É a boquinha do nenê. Boquinha de mamãe. Comer torrada ao vivo. Faz... Bem bom. Tem azeite, né? Não gostei de azeite. Falei que tem azeite? E aí, gostou? Dá pra... Dá pra comer antes do treino até, né? Fazer um... O David é fitness. É fitness. Você come banana todo dia pra ir treinar, não come? Pré-treino. Você come antes de treinar, como a doutora falou? E você não acha ela pesada pra ir treinar? Uma meia horinha antes. Como que você come? Aveia, canela. Abaçadinha? Canela? É. Pra dar uma... Você pode picotar, colocar no prato, lambuzar e tal. Comer. Todo dia. O importante é comer. Uma, duas, três, quantos? Tem dia que dá aquela furada, né? Manda um beijo pro seu nutricionista aí. Tiago, uma lúcia. Ao vivo, tá te entregando aí. Banana faz parte, então. Gostou do patê? Mais, ótimo. A Dani arrasa. Arrasa. Muito bem, Dani. Está aprovado o seu patê de banana. Então, vamos sentar ali agora, que eu quero conversar sobre o seguinte. A banana que eu tenho preguiça... Doutora, bom, viu, patêzinho, viu? Uma delícia. Belezinha, belezinha. Tem gente perguntando aqui no WhatsApp. Vamos ver como que a gente conserva a banana. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde, Mira. Sobre conservar bananas, eu separo uma a uma, ainda verde. Assim, quando elas ficam maduras, elas não despencam sozinhas. É a Cristiane de Arasatuba. Ela assiste o programa todos os dias, mas só hoje ela mandou mensagem. Agora, Cristiane, você vai pegar o hábito e vai me mandar beijinhos todos os dias. Combinado? Um beijo pra você. Obrigada, minha linda, pela dica. É uma boa essa que a Cristiane faz? Sim, é uma ótima dica. E porque assim as outras não vão caindo e amadurecendo todas ao mesmo tempo. Vale a pena essa dica dela, sim. Agora, ela já comprou verdinha, né? Ela compra verdinha já pra fazer desse jeito. Quando a gente compra a banana madura, que a gente já quer comprar, pra consumir, tem que pôr na geladeira, doutora? Qual é a melhor maneira de se conservar em casa? Até pode colocar na geladeira, mas muitas pessoas, do que eu observo, não tem o hábito de comer a banana mais gelada, então não gosta. Mas pode colocar, sim, pra melhorar um pouquinho a conservação, já que aqui nós moramos num clima muito quente. Exatamente. Então, as frutas perdem muito rápido, até porque amadurecem de um dia pro outro. E aí, como você mesmo falou no começo do programa, Ah, quando ela fica um pouquinho madura, eu já não gosto. Então, muitas pessoas acabam fazendo isso mesmo. Muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui do Welder, de Birigui. Um beijo, Welder. Obrigada pela pergunta. A biomassa da banana verde, além do sorvete, onde mais ele pode utilizá-la? Ele pode utilizar em todas as receitas. Hoje nós temos em suco, em molho, no próprio brigadeiro tem feito muitos doces, sim. Porque como é uma fibra, e ela ajuda e também tem a farinha da banana verde. Então, pode ser usado em qualquer receita. Muito bem. E aqui a Janaína, de Aracatuba. Beijo, Janaína. Obrigada. Ela falou a mesma coisa que o David falou, que ela come a banana com a canela. E ela está perguntando se emagrece por a canela estimular, ativar o metabolismo. É, a canela é um termogênico. É um alimento termogênico que ajuda a potencializar a banana, porque é um carboidrato. Mas, em termos de emagrecimento, ajuda. Ajuda, sim. Muito bem. Doutora, dá licença um pouquinho, eu vou lhe dar um recado bem bacana. Daqui a pouco eu já volto pra cá, tá bom? Quero falar com você da sua internet. Como é que está a sua internet aí? Está passando nervoso? Está passando raiva? Quer acessar alguma coisa e não está conseguindo? Então, presta atenção. Às vezes tem escolhas na vida da gente que são óbvias, né? Eu vou te falar agora isso. Se você tivesse que escolher entre uma semana de férias e um mês de férias, você ia escolher um mês, não é? Então, óbvio desse jeito é também escolher a nova oferta do Oi Livre. Você tem 2,5 GB de internet, 450 minutos, pra qualquer operadora no Brasil usando o 31 e pode usar o mês inteiro. Tudo isso, você não vai acreditar, por 14 reais. É, e não é uma semana, é o mês todo, gente. Você nunca teve tanto por tão pouco e ainda pode trocar os minutos por internet ou internet por minutos sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se você não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Se você quiser saber mais do que eu tô falando, é só você acessar oi.com.br barra pré-pago, tá bom? O que não pode é você ficar de fora dessa super promoção aí e ficar pagando caro pela sua internet. Combinado? Então aproveite. Bom, agora que a gente já falou, acho que tudo, né, sobre a banana, já vimos aí todos os benefícios dessa fruta maravilhosa. Aproveitar que aqui a gente tem, né, gente, em abundância, que ela é uma fruta barata, que é gostosa, que ela rende, que ela faz todo esse benefício pro nosso corpo. Vamos consumir mais banana, não é isso, doutora? Com certeza. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada pelo convite. Valeu. E você de casa, fica com Deus. Amanhã é dia bom de programa, você sabe disso, não é? Amanhã é sexta-feira e eu tô aqui esperando você no mesmo bate-lugar, no mesmo bate-horário, tá bom? Meio de 15, curta a sua tarde, um beijo grande, fica com Deus. Tchau.